Em 30 processos, 48.500, 310, 2.698, alteração do cronograma de implantação da PCH São Jorge, localizada no sítio de Barra Bonita, de Romelândia, no estado de Santa Catarina, otorgada a empresa Mauê S.A., gerador e fornecedor de insumos. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 23 de 3 de 2012, a Mauê solicitou alteração do cronograma de implantação da PCH São Jorge, apresentando parte da documentação necessária à instrução do correspondente processo, complementada em 26 de 6 de 2012. Em 25 de 4 de 2012, a SCG requeriu o posicionamento da SFG em relação ao pleito do agente. Em resposta, a SFG emitiu a nota técnica 21 de 2013. Com a nota técnica 238 de 12 de 6, a SCG fez análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela Mauê S.A. para alteração do cronograma de implantação da PCH São Jorge, de 8,7 MB de potência instalada, produtor independente. Com a alteração solicitada, a Interessada pretende deslocar o início da operação comercial de 1 de 9 de 2013 para 1 de 10 de 2014. A Interessada alegre que o atraso na implantação decorreu da frustração em suas duas tentativas para comercialização no ACR, fato que levou a buscar a alternativa de comercialização no ACR. A SFG recomendou a aprovação da solicitação de alteração do cronograma, mas propôs que tal alteração fosse vinculada ao depósito garantido e fio a cumprimento. A SCG entendia que a alteração do cronograma deve ser aprovada, uma vez que estão atendidas as condições exigidas para alterações desse tipo. Entretanto, concluiu que não seria cabido o reconhecimento de excludente responsabilidade requerida pelo interessado, tendo em vista que os fatores que provocaram o atraso da obra devem ser considerados como um risco inerente ao negócio. Em relação à proposta de vinculação a tal aprovação ao depósito garantido e fio a cumprimento, a SFG informou que não há respaldo legal por atraso de exigência conforme o disposto no parecer 157 da Procuradoria. No referido ao parecer, a Procuradoria opinou pela aplicabilidade do disposto no 1343, que trata da exigência de apresentação da garantia de fio a cumprimento em empreendimentos otorgados no sistema da resolução D-95-2098, apenas em processo de transferência de titularidade, que é o que nós temos praticado. Parado dessa recomendação do parecer, depois foi traduzido em uma resolução que está em vigor. Pelo exposto, considerando o que consta o processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, com vista a alterar o cronograma de implantação da PCH São Jorge, de modo a postergar o início de sua operação comercial para 1º de outubro de 2014, registrar a potência líquida de 8.419,67 kW, se não tínhamos a resolução 420 de 2010. É o voto. Em discussão, a potência líquida aí está com precisão, né? Vota precisão. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, com vistas a alterar o cronograma de implantação da PCH São Jorge, de modo a postergar o início de sua operação comercial para 1º de outubro de 2014, registrar a potência líquida do sistema de resolução 420 de 2010. Próximo.